O CELTIBEIROS Já fomos celtibeiros e em crianças ainda nos contam histórias de fadas. É verdade que o sol e a lua, os rios e as florestas perderam para nós quase todo o seu significado religioso, mas a cultura celta, ou uma memória dela, perdurou ao longo dos séculos, apesar de todas as influências posteriores, nem que seja na música tradicional, que, principalmente no norte de Portugal, partilha influências desses tempos proto-históricos com a Galiza, com a Bretanha ou com a Irlanda, lugares míticos da implantação desses povos indoeuropeus. Um legado cultural que se destaca ainda hoje nos sons da CELTIBEIRIA que o Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Famolicão tem incluído anualmente na Agenda Cultural do Município. Este é um evento itinerante que pretende dar a conhecer este legado e desafiar os famolicenses a conhecerem a história do CELTIBEIRIA. Acima de tudo cumpre o objetivo que nós preconizamos para os sons da CELTIBEIRIA, que é realmente trazer aqui a Famolicão aquilo que é uma tradição muito do norte, do norte de Portugal, norte da Galiza, esta ligação que temos aos celtas e esta tradição do folk e que nós procuramos realmente enraizar também aqui em Famolicão. Por um lado, fazer com que os famolicenses conheçam realmente este tipo de música e apreciem, mas por outro lado, envolver também as comunidades por onde vai passando. Nós procuramos fazer com que esta atividade decorra nas diversas comunidades onde tem alguma ligação, de modo particular, à Idade Medieval, no meu caso aqui da Igreja de Antas, e as comunidades têm se envolvido na organização disto, portanto, têm cumprido realmente esse objetivo. O evento iniciou às 18 horas de sexta-feira, com uma visita guiada à Igreja Antiga de Antas. À ruada dos teleenses, que iniciou no ato das Igrejas de Antas, até à junta de freguesia, onde se realizou a abertura da exposição dos gaiteiros de Entretor e Minho. Alberto Lima começou muito novo a tocar instrumento na caixa e tambor, depois o gosto levou-o para a gaita de falas. Comecei muito novo, porque a vida assim permitia. Havia fome e comecei a tocar caixa ou bombe de conino, depois, a partir dos seis anos, seis anos e meio, mais ou menos, fui ter umas aulas de gaita de falo, onde tive eu e o meu pai, e com o senhor Equifo Amaricão, que era galego, e era natural Equifo Amaricão, e a partir de lá, o grupo começou a formar verdadeiramente o grupo, que não era grupo, o meu exílio do pai, e a partir daí começou o grupo, então, a subsaí-se. Entretanto, depois, formei este em 1975. Napoleão Ribeiro é responsável pela Associação Cultural Tircense e garante que há muitos alunos interessados em aprender gaita de falas. É assim, nós pertencemos a uma associação e vimos que a Associação Cultural Tircense está licenciada em Santo Tirso e que tem uma escola de gaita de falo que funciona desde 2003 e temos tido muita gente a aprender. Os moldes, hoje em dia, são diferentes dos do passado e temos tido um número considerável de alunos a aprender. E, portanto, nestes 15 anos já saíram de lá muitos gaiteiros e temos tido bastantes atividades relacionadas com a gaita de falo. E vários grupos que também têm surgido lá, onde se toca sempre gaita de falo. Na década de 90, haviam muito poucos interessados. Hoje, há jovens mais interessados, diz Napoleão Ribeiro. Pelo menos nos finais da década de 90, havia muito pouca gente a tocar. Ou seja, quem tocava, na sua maioria, eram pessoas que, tal como o Sr. Lima, como o Sr. Alberto Lima e a sua família, que já vinham de famílias que tocavam. Já o pai, já o avô e que faziam parte daqueles grupos mais antigos, mais tradicionais. Tinha um saber de fazer fantástico. Conheciam músicas que, hoje em dia, até muitos de nós tocámos. A partir da década de 2000, creio que houve um boom do ensino do instrumento, inclusive mais até nas grandes cidades, em Lisboa, no Porto, em Coimbra e em Trás-os-Montes. E também, um bocadinho, Santo Tirso também passa um bocadinho por aí, que foi um polo que ensinou bastantes pessoas a tocar. Hoje em dia, o contexto já é diferente. Formaram-se muitos grupos. A maior parte dos alunos que nos aparecem, curiosamente, não são pequeninos, mas são pessoas na faixa etária dos 20, 30 anos, que já vêm com interesse muito próprio das músicas que foram cultivando, digamos assim. Gente que ouve música tradicional portuguesa, gente que ouve música tradicional até de vários países da Europa, e que depois acabo por descobrir que há esta grande família da música tradicional e da diversidade de sons, e que vêm com um interesse muito específico e já sabe até tudo relacionado com o instrumento. Este certame destaca-se também com a mostra de produtos da terra. Para além dos doces, quem por ali passou pôde apreciar como se trabalha o ferro, Os trabalhos em osso, pedra e madeira, de Zacarias e Vilas Boas. Estamos na 6ª edição da Celtiberia, em Antas, neste ano de 2018, e na mostra que este evento itinerante tem, são muitos expositores e também muitos daqueles que se dedicam ao artesanato. No caso de Zacarias Vilas Boas, apresenta peças magníficas, desde a madeira, da pedra e também de osso de animal. Eu tenho comigo Zacarias Vilas Boas, muito obrigado por estar connosco e também nos mostrar estes trabalhos magníficos. Onde é que vai buscar esta criatividade? A criatividade é simples, portanto, eles são amantes da natureza, e daí a razão de, portanto, a minha queda, digamos, deste trabalho, isso é precisamente sobre a natureza, não é? A animais é isso. Aqui tem peças desde, peças inteiras em que começa a talhar e depois dali vai sair a obra que, até lhe podemos chamar uma escultura, porque são vários os animais que ali estão, não há nada colado, é tudo desde a peça virgem até ficar movada. Como é que tudo isto acontece? Com um bocadinho de paciência, não é? E fazendo lentamente, não, alguma peça começar e acabar, parar um bocadinho para depois ir buscar ideias novas, não é? Sobre a peça que está a trabalhar. Tem aqui, por exemplo, este arco com uma rede, queres-nos explicar um pouco o que é que significa? Claro, bem, isto para mim significa um coral e temos os perigos que os animais encontram na vida real, que será a rede, o arpão e os anzóis que são visíveis aí, portanto, e os golfinhos estão a ultrapassar esse obstáculo, esse perigo. Portanto, é o sentido que lhe dou, portanto, a rede está presa ao coral, aquilo significa para mim um coral e os golfinhos a saltarem e a fugirem do perigo que os sores pela frente. Outras peças também que me mostrou e que me foi explicando em relação aqui à vida animal, desde peixe, depois, se voltarmos a peça, de uma outra forma já tem uma outra, já representa uma outra figura. queres-nos explicar, por exemplo, este aqui? Isto é uma pedra, isto é a pedra à cor da pedra natural, e então eu fiz daqui uma parra, uma coisa abstrata, e se pusermos nesta posição, pudermos ver um peixe voador, digamos, ou uma ave, conforme a leitura de cada pessoa consegue ver. Como é que surge toda esta ideia, toda esta criatividade? Não sei, portanto, eu sou uma pessoa que normalmente estou sempre com a minha mente a mexer e vou tentando, estou me botalhando e vai surgindo as ideias, não é? E depois tenho algumas peças, não é? Que eu tento tirar a utilidade delas, que podemos ver a utilidade, como é que eu sei, como peças decorativas. Como é que surgiu também o convite para estar aqui nesta edição da Celtiberia? O convite é assim, tenho uma pessoa amiga, sabia que eu que fazia uns trabalhos por caro disso, não é? Porque isto não é a minha profissão, e como eu, embora não seja desta terra, mas tenho mais anos desta terra e estou a morar aqui, portanto, entendi por bem que deveria aceitar este convite, e daí eu estar aqui a expor as minhas habilidades, digamos. É uma primeira exposição? Sim. Uma primeira de muitas? Penso que sim, vamos ver sim. Depende como o artigo é, sei que não é. E se houver outras oportunidades, vai expor as suas peças? Sim, portanto, se os críticos, por assim dizer, entender que vale a pena, pois, não digo não. Caso não forem desvalorizados, acho que uma coisa que não tem mérito, digamos, não vale a pena uma pessoa estar a insistir, se, digamos, a crítica não der valor enorme. Há aqui arte, criatividade, nestes trabalhos que são moldados por Zacarias Vilas Boas. A noite trouxe a música em palco, na voz de Gil Cadeias e André Vaz. Sem ti não vou, daqui embora, entre o ódio e o amor. Há sempre uma história que te faz regressar, onde foste feliz. E a fechar, o primeiro dia do evento, o grupo de gaiteiros de Ponto Velha, de Santo Tirso. No sábado, a tarde mereceu também a Arruada, os Divertidos, de Galães, e, de seguida, foi a altura para uma palestra sobre os gaiteiros dentro da Ourininha. A noite chegou e, com ela, a música na voz de Mar e Sol, a representação da Associação Moradores das Lameiras. Carla Iolanda apresentou Dança Agosto, também ela em representação da Associação Moradores das Lameiras, em Antas, e a Academias em Dança. A fechar os sons da Salibéria, subiu ao palco o grupo Brigantia, oriundo de Espanha, animou a noite de sábado. E, com ela em representação da Associação Moradores das Lameiras, o das Lameiras, e ele se me enapa de Ponto Velha, e buttou hoje em caralho, Por quefire é ganz arruzante? E hoje na Associação Moradores das Lameiras, Aber com ela, Wators da Associação Moradores das Lameiras, é 1948 a Arruada молод司 ... ítulo 10 anos哈哈哈 ... ... Amém. 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 Antes, Santiago foi palco para apreciar e relembrar a história de povos que há muitos séculos povoaram estas terras e que ainda hoje os sons perduram e fazem-nos recuar ao tempo dos Iberos. E dos Celtas. Amém. Amém.